Salve, salve, comunidade canaveira Agora fazer o verso, né? Faça um verso aí, meu amigo Paturi Eu vou visitar o grande país de mina Vou visitar a Argentina, Curitiba e Paraná Pai, o povo vai trabalhar e a cana tá se queimando E o povo que vai cortando e na usina vai quebrar Pai, é coisa da de mirar que Paturi que tá gravando Meio tá tesourando um pano e conta que eu quero emendar Eu sou nascido pra embolar, mas sou nascido pra cantar coco Quatro é muito, cinco é pouco, nove é impa e dez é pá Pai, eu não faço pra errar, e que a cana tá se encontrando Colega que eu tô brincando, eu quero o rei e a língua errar Pai, eu não faço pra errar, e Felipe que tá gravando Colega, pernambucano, com madeira pra lá Com madeira pra lá, e que a roda tá esquentou Passarinha, Deus amou, eu passo preto a sabiá Positivo Poliariza aí na letra aí, maçuleto, Maria, mané, mandu Milho verde, mururu, macaxeira, mandioca Você comigo, no topo, maçamaceiro e mazuca Mochamukit, muntuga, murimbane, muriçoca Aí, o famoso Paturi O famoso Paturi, da Xandilhavage O homem que me perdei de quadracana canaveira Depois da comunidade, chorou pessoal Aí é o meu amigo Paturi aí, conhecido conhecido aqui no canal comunidade canavieira já faz tempo já que a gente que ele está por aqui tem mais vídeo dele aqui patrulha representando aqui na segunda planta em cana na terceira eu fiz o engenho na quarta eu estava cortando na quinta eu estava moendo o mer começou prevendo joguei dentro dessa cuia na sexta eu fiz rapadura e não sabutava veneno aí é o famoso patrulha ô patrulha isso aí é cultura, cultura do nordeste é cultura do nordeste aqui no estado de Pernambuco tem a cidade de Nazaré da Mata que representa tem Traquinhã também né patrulha e aí já fosse cantar verso em quantas cidades por aí Nazaré da Mata se fosse muitos anos Araçoiaba Araçoiaba também tinha esquecido agora eu vou fazer agora eu vou fazer o samba para cultura eu vou fazer outro samba dos povos admirou uma coeta sambador veja onde eu vou entrar é para que eu vou somar vou subir essa ladeira para a cultura brasileira eu vou deixar o samba no ar ô patrulha já dançaste de caboclo? dançei três anos pronto na agricultura agricultura pernambucana aí é pernambucana cana com caboclo combina né patrulha combina de verdade aqui no nosso estado de Pernambuco é um estado muito rico dessa cultura é junto com a cana de açúcar é Pernambuco aqui foi o primeiro estado a representar a cana de açúcar no Brasil não foi patrulha hoje em dia não é mais aquela potência porque tem outros países aí mais outros países não outras outras cidades aí mais evoluídas com terras melhores para plantio mas estamos aí a cultura da cana está no nordeste a cultura da cana está aí a cultura da cana está aí positivo dá um abraço manda um joinha para a comunidade de Canaveira Canaveira manda um abraço para a comunidade de Canaveira e um abraço para o teu parceiro teu melhor amigo Antônio para o meu parceiro Antônio meu amigo segundo é Felipe eita e no fim é gafo porra não patrulha é isso aí comunidade de Canaveira representando aqui mais uma vez aqui o corte de cana no estado de Pernambuco pau d'ália a cidade estamos aqui aqui ele está cortando a cana do vizinho aqui vizinho dele aqui propriedade oh pô tira aí tira aí que vai fazer o vatulho a cana aqui vai para seguir para a usina São José positivo comunidade de Canaveira falta tira queira aí tá Vamos lá.